E aí, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Quinta-feira, dia 12 de setembro, e logo pela manhã eu tomei um baita susto, acredito que vocês também, com a notícia de que o governo iria expropriar o nosso dinheiro na poupança, nas contas, né? Algo realmente absurdo, mas que não seria nenhuma novidade. A gente já viu isso acontecer lá no governo Collor, só que agora o perigo é muito maior porque nós temos um ladrão lá, né? Ops, temos o Lula lá na presidência, né? Então, realmente, a coisa é complicada, né? Enfim, dispensa comentários. Pois bem, o Marcel Van Hatten, assim como vários outros parlamentares, barraram essa tramitação, que vai voltar a ser discutida hoje, tá? Eu vou explicar do que se trata, versa aí sobre questões de dinheiro esquecido na poupança, eu vou colocar aqui pra vocês como é que faz pra consultar se você tem dinheiro esquecido, se você tem algum valor aí pra receber esquecido em algum banco, de repente de um parente falecido, coisa do tipo, tá? E bora aqui pra tela que o Marcel postou o seguinte, ó, na proposta de reoneração da Folha das Empresas, que é justamente voltar a cobrar impostos das empresas, pra quem não se lembra, ainda no governo Bolsonaro lá atrás, ele editou uma medida que visava desonerar as empresas, retirar impostos pra que elas não demitissem os funcionários, né? Mantendo assim empregos e vidas, tá? E aí o desgoverno Lula quer voltar a cobrar impostos dessas empresas e o que vai causar, obviamente, desemprego, né? Então, na tentativa aí de reonerar a Folha das Empresas, o governo inclui a proposta de expropriar 8 bilhões de contas bancárias com dinheiro esquecido das empresas, das pessoas, perdão, né? Então, expropriar é tirar, não, agora é meu, não é mais seu, tá? E confiscar 12 bilhões de dinheiro das pessoas que estão em litígio com o governo e tem seu dinheiro depositado judicialmente, tá? Então aqui é dinheiro, por exemplo, de alguém ali que tá com ação e tramitação, seja com governo federal ou talvez alguma autarquia, coisa do tipo, né? Entidades federais e aí essa pessoa perdeu, de repente, em primeira instância, tá com o valor bloqueado lá pela justiça pra pagar eventualmente algum dano à União e aí a proposta seria confiscar todo esse valor de todas essas ações que estão bloqueadas judicialmente. Cara, isso é dinheiro do povo, é dinheiro nosso, tanto dinheiro esquecido em poupança, né? Quanto o dinheiro aí de depósito judicial. E o governo simplesmente quer tirar essa grana, quer pegar, quer confiscar, quer expropriar pra pagar o rombo que ele mesmo tá causando. Então assim, o Lula e a Janja esbanjando com o nosso dinheiro, comprando aí cama de cento e poucos mil reais, sofá de sessenta mil reais, né? Com penas, sei lá de onde, de ganso do Egito, esbanjando com o nosso dinheiro e agora a gente vai ter que cobrir aqui o rombo que eles mesmos estão causando, né? Eu não vou nem falar aqui das estatais dando prejuízos e tudo mais, tá? A oposição fez obstrução forte e conseguiu adiar a votação. Então acesse valoresareceber.bcb.gov.br, eu vou colocar aqui pra vocês, tá? E confira se você tem algo esquecido, né? Eu mesmo tinha e já vou dar um jeito de sacar, que é o Marcel Van Raten falando, tá bom? Esse site aqui que eu vou colocar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, vai dar nesse site aqui, pessoal, olha só. Vai dar nesse site. Chegando aqui, você vai colocar o seu CPF, tá? Que eu vou tampar aqui pra vocês, não vou mostrar o meu, obviamente, tá? Embaixo você vai colocar a sua data de nascimento e aqui embaixo você vai colocar os caracteres que aparecem ali pra você, tá? Às vezes é difícil de enxergar, mas é só você clicar aqui embaixo, em trocar caracteres e aí de repente vem um mais fácil. Quando você clicar em consultar, você vai ser direcionado pra essa tela aqui. No meu caso, ó, tá dizendo o seguinte, o CPF pesquisado tem valores a receber, tá? E aí, meus amigos, você vai acessar essa aba aqui, tá? Que é o... Aqui, ó, você precisa ter uma conta GOV, nível prata ou ouro, para entrar no sistema de valores a receber, que é o SVR, esse aqui, tá? Então, você vai clicar no SVR, que é vinculado ao GOV, e aí você vai consultar quais valores você tem a receber, quanto você tem a receber e de quais instituições, tá bom? Eu não consegui aqui acessar porque faz tempo que eu não acesso o site do GOV, então o meu tá bloqueado. Daí eu já registrei lá pra desbloquear, assim que eu conseguir eu trago pra vocês, mas eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá bom? Então, quem tiver aí um pouquinho mais de dificuldade, pede pra alguém ajudar, né? Pede pra um amigo, pra um sobrinho, sei lá, alguém mais jovem, geralmente, que tem mais facilidade de lidar com essas situações tecnológicas aí, e você vai consultar quais valores você tem a receber, tá bom? Não deixe nada pra esse desgoverno aí, porque não existe essa de dinheiro esquecido. Meu amigo, se tem um centavo lá na minha poupança esquecido, é meu, ninguém tem o direito de pegar, o governo não tem o direito de pegar, e eu não autorizo que isso aconteça. Ainda mais pra cobrir o rombo desses irresponsáveis, pra falar o mínimo, pra não falar outra coisa aqui, tá bom? Então, eles que se virem com o rombo que eles mesmos estão criando, a intenção é essa mesmo, é quebrar o país, é deixar todo mundo desempregado, é ferrar com o trabalhador, que é pra deixar cada vez mais gente na miséria, desempregado, e dependendo de medidas assistenciais do governo, porque assim eles vão se perpetuar no poder. O próprio Lula já disse, quem ganha 4, 5 mil reais, quem passa a ganhar 4, 5 mil reais, não vota mais no PT. Por quê? Porque tem a sua independência, não depende mais do governo pra nada. Então, não fica mais amarrado. Eles sabem disso. E a intenção do PT é acabar com o pobre? Como? Se é o pobre que sustenta o PT? Por que diabos eles iam querer acabar com a pobreza? Por que diabos eles iam querer melhorar a vida do cidadão? O problema é que tem gente que não percebe isso, né? Embora seja óbvio, tem muita gente que não percebe isso, tá? Então, não esqueça, curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. E pra vereador em São Paulo, 20, 600. Já anota aí, pessoal, pra não esquecer. 20, 600, tá bom? Indique pros seus amigos, familiares, vizinhos, porque tem muita gente que desperdiça o seu voto. Vota naquele cara que já é puxador de voto, tem muita gente aqui em São Paulo assim, principalmente lá no PL. Tem uns 4, 5 lá do PL, candidatos a vereadores, que já estão eleitos. Não adianta votar neles, gente. Vocês vão ajudar a eleger quem não presta, quem não é de direita. Porque tem a questão do quociente eleitoral. Você elege o cara lá que é puxador de voto, e aquele puxador de voto leva mais 3, 4 com ele. E aconteceu isso pra deputado federal. Tem vários deputados federais lá que eles se elegeram nessa seara, que foram puxados, né? Então, ó, já tem lá, meu, no PL tem a Zoe, que já tá eleita, tem lá o Lucas, que já tá eleita, tem mais uns 2, 3, a Sonaira, já estão eleitos e vão ser puxadores de votos, né? Então, eu preciso da sua ajuda. E sou o único candidato que tá querendo realmente fiscalizar a questão ideológica nas escolas. Professor que fica falando de sexo pra criança em sala de aula, infelizmente isso existe, não é de agora, já tem muito tempo. Professor que fica querendo doutrinar o aluno em sala de aula, e não tem ninguém fiscalizando isso aí. Eu vou fiscalizar, mas eu preciso da sua ajuda pra isso, eu preciso chegar lá, tá bom? Então, em 2022, quase foi eleito, 16 mil votos. Agora, nessa eleição, eu preciso da sua ajuda. Ajude a trazer aí mais um ou dois votos de amigo, familiar, vizinho, que eu tenho certeza, a gente vai chegar lá, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, e até logo. Obrigado. Obrigado.